Bom dia galera, meu nome é Edmo Brito Oliveira e eu estou aqui a mais um dia. Hoje é quinta-feira. Mais um dia pra Deus abençoar a sua vida, mais um dia pra você correr atrás daquilo que você deseja para a sua vida, não é mesmo? Eu estou aqui pra te incentivar a fazer isso. Por mais que muitos falam que você não irá conquistar, que você nunca vai conseguir o que você quer para a sua vida, pode ter certeza que se você correr atrás, se você fizer por onde você colocar a mão na massa, Deus irá abençoar toda a sua vida, mas para isso você tem que trabalhar em cima daquilo que Deus colocou em seu coração e não ficar só pensando como seria se você tivesse conquistado, não ficar só pensando como seria a sua bênção, mas sim colocar a mão na massa e ver realmente como vai ser a sua bênção. Já imagine você lá, vivendo aquilo que você tanto deseja para a sua vida, pois somente você pensando, você materializando isso na sua vida é que Deus irá te abençoar. Determine essa bênção para a sua vida. Fale que você já conquistou. Converse com Deus todos os dias e Ele abençoará em tudo o que você fizer, tudo o que você desejar, tudo o que você pedir a Ele em oração, Deus colocará na sua vida e por mais que muitos venham falar para você que você nunca irá conquistar isso que você está pensando aí, esse sonho que você tanto deseja para a sua vida, Deus irá fazer isso acontecer na sua vida e as pessoas ficarão pasmadas. As pessoas não vão saber o que falar quando Deus colocar isso que você tanto quer na sua vida. Por isso, você deve sempre continuar caminhando, você deve sempre continuar batalhando para que Deus faça na sua vida, pois somente com lutas, somente com batalhas que você irá conquistar isso que você tanto deseja na sua vida. Não pare, não pare agora porque Deus está trabalhando em cima daquilo que você deseja. Se você continuar, se você for perseverante naquilo que você deseja, naquilo que você realmente quer para a sua vida, pode ter certeza que Deus irá colocar essa bênção em sua vida. Não pare, eu sei, é difícil. A gente luta, 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 às vezes não dá certo e temos que voltar lá atrás novamente porque falhou em alguma coisa, porque errou em algo, mas faça tudo novamente, não pare nunca, pois somente com base da insistência, pois somente com muitas tentativas na sua vida é que você conseguirá isso que você deseja na sua vida. Tenha isso em mente. Você não pode parar, você não pode dar esse gostinho para as pessoas de ficar na mesma vida toda, porque é isso que as pessoas querem para a sua vida, que você nunca saia do lugar e elas querem ver elas sempre melhores que você. E você não vai dar esse gostinho para essas pessoas, vai? Você vai continuar batalhando, você vai continuar fazendo até Deus colocar isso que você tanto deseja na sua vida e ele vai colocar, se você tiver fé, se você tiver determinação, se você manter o seu foco, pode ter certeza que tudo o que você deseja na sua vida se tornará realidade. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta e até amanhã, sexta-feira às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Gostou do vídeo?